Para que seja possível administrar as vendas de uma empresa, é necessário estimar a demanda do mercado. Considere que uma cidade tenha 300 mil habitantes, que consomem dois sabonetes por mês. Então, olha só. Opa, calma aí. Eu tenho 300 mil habitantes e eles consomem dois sabonetes por mês. E que a participação da empresa X no mercado de sabonetes é de 30%. A demanda mensal por sabonetes da empresa X é de... Aí você, ai meu Deus, o problema é de quê? Está aqui, cara. O método dos 50 te mostra. O problema é de porcentagem. Muito bom. Só que, olha só. Você tem que vir aqui, a gente subir em volta, né? Olha, considere que uma cidade tenha 300 mil habitantes, que consomem dois sabonetes por mês. Então, qual é o total de sabonetes, galera? Vai ser 300 mil vezes 2. 300 mil vezes 2 dá 600 mil. Pronto. Esse é o total de sabonetes. Qual o total de sabonetes? 600 mil. Agora, a empresa X, ela fica com 30%. Mas 30% de quem? De 600 mil. Então, é isso que eu tenho que encontrar. 30% de 600 mil. Choribola? Ele quer a demanda mensal. 30% de 600 mil. Aí ficou fácil. Como é que a gente faz para achar 30% de um valor, galera? 30%, a gente sempre vai achar 10% e multiplicar por 3. Achar 10% de qualquer valor é só voltar uma casa. Volta uma casa, isso daí fica 60 mil. Multiplica por 3, isso daí vai dar 1, 2, 3, 4. 180 mil unidades. Essa é a demanda dos caras. Qual é o gabarito? Letra D de dado. Essa é a demanda dos caras.